A CIDADE NO BRASIL Estou te ligando pra avisar Quando você chegar não vou estar De tanto me pedir, eu vou embora A nossa história acaba aqui Não quero que tenha pena de mim Eu supero, eu vivo, outra história Olha, estou com minhas malas no portão Chega de andar na contramão Não deu valor pra esse cara que sempre te amou Que por várias vezes até chorou Você nunca me deu valor Eu vou sumir E quando você lembrar de mim Vai perceber que não tô mais afim É porque eu já tenho um novo amor Estou com minhas malas no portão Chega de andar na contramão Não deu valor pra esse cara que sempre te amou Que por várias vezes até chorou Você nunca me deu valor Eu vou sumir E quando você lembrar de mim E quando você lembrar de mim Vai perceber que não tô mais afim É porque eu já tenho um novo amor É porque eu já tenho um novo amor Não deu valor Não deu valor Amor 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 Amor